E aí, Marcial aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou dar uma préviazinha da próxima aula lá no nosso Patreon, que vai ser de herança, finalizando aí a nossa herança e entrando um pouquinho no polimorfismo. Olha só que legal, eu vou selecionar aqui e vou adicionar um player, beleza? Então se eu digitar aqui, player, ele já entra aqui com o íconezinho e já pega aqui do player base. Olha que legal, se eu mandar criar aqui, ele já cria ali pra gente um player, só que claro, ele precisa aqui do sprite, do animated sprite, e da colisão. Eu vou adicionar aqui um animated sprite, vou renomear aqui para apenas animated sprite, vou vir aqui nas animações e vou dar um load aqui pra ficar mais fácil. Vou vir aqui em acid, recurso e animated aqui, beleza? Então aqui, ó, ele já tem... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, transforme, eu vou colocar aqui pra 4 e pegar aqui, né, textura e tirar aqui. Então eu já tenho aqui as animações, ó, parado, andando, pulando e caindo, beleza? Olha só que legal agora que vai ficar, ó, cadê eu pegar o parado. Vou só adicionar aqui a colisão, o collision shape, o nome é aqui para collision. E vamos lá, vamos colocar aqui uma colisão aqui pra ele. Comentou aqui demais. Deixa eu só subir aqui esse sprite aqui. Mais ou menos aqui e subir essa colisão também. Só diminuir aqui um pouquinho, beleza? Então se eu colocar aqui, ó, esse player aqui, olha só, se eu der um play, ele já vai andar pra um lado e pro outro, né, e vai pular, beleza? Só que ele não tá fazendo flip. Pra gente fazer o flip, olha só como a programação orientada a objetos ajuda, né, com herança e com polimorfismo. Aqui, ó, em animação, tô pedindo um animator. O animator é o nosso animator de sprite. Então agora, ele reconhece que já tem o animator de sprite e já vira pra um lado e pro outro. E vocês reparem que ele tá sem animação, mas ele não tá dando erro nenhum, beleza? Então agora eu vou colocar a animação aqui, ó, de idle. A animação de idle é a andando, beleza? Se eu der o... Ó, perdão. A idle é parado, né? Parado. Agora sim, vou dar um play. Então ali, ó, já tá a animação de idle. Se eu andar, ele vai ficar só em idle. Se eu vir aqui agora na animação de walk, né, que no caso é andando, olha só que legal. Se eu der um play, então tá ali parado. E se eu andar, ó, ele já anda de uma forma bem tranquila. Isso aqui dá pra vocês criarem template pra vender. Então já dá pra você fazer várias coisas. Aqui o pulo ali não tem pulo. Então vamos lá. Aqui, ó, o jump, né, é o pulando. Se eu não me engano, eu coloquei isso. Deixa eu ver aqui. É, isso. Pulando e caindo. Então eu vou estar ali, ó, pulando. Vamos dar um play. Então se eu pular, ele pula. E agora eu vou colocar aqui a animação de caindo. Reparem que quando eu der um play, ele já vai fazer a animação ali, ó. Ó, caindo. Então aqui de uma forma bem simples, isso aqui vai estar lá no nosso curso de programação orientada a objetos com a Godobe. Beleza? E isso aqui a gente implementou herança e polimorfismo. E aqui tem uma coisa a mais, ó. Se eu abrir aqui o script dele, aqui, ó, nesse script não tem nada. Mas vamos supor que eu quero quando ele andar, vai tocar um som. Vou dar um print aqui, ó. Print. E tocar som. Ou fazer alguma outra coisa. Quando pular, beleza? Então se eu der um play, ó, tá parado. Quando eu começar a andar, ele vai dar o print ali, ó. Tocando o som que ele tá andando. Então dá pra fazer várias coisas. O script aqui, ó, não tem nada. É só pra vocês colocarem aqui as funções mesmo. Beleza? E show de bola. Quer aprender a fazer isso aqui e muito mais coisas? Lá no nosso pátio, a última coisa que a gente fez foi esse sisteminha aqui, ó. Que um inscrito pediu, né? Pra gente criar um inimigo que ele ataca. É... Que ele tenha dois tipos de ataque, né? Deixa eu tirar aqui o som. Que no caso é o ataque dele parado. E o ataque dele andando. Beleza? Deixa eu avançar aqui. Ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Então ele tem dois tipos de ataque aqui. O inimigo tá ali parado. Esse aqui é o player, né? Eu não cheguei a fazer o player. Mas se o player chegar perto, o nosso inimigo ele taca a espada ali, ó. E se eu chegar mais perto ainda, ele vai dar um ataque, né? Um ataque melee. Que é dar uma espadada realmente no nosso player. Eu vou chegar perto agora. Olha só que legal. Então isso aqui já tá disponível lá. Aqui foi feito por State Machine. E toda semana eu coloco pelo menos um vídeo lá do nosso curso. Ou um pedido de vocês, beleza? Ou se você quiser aí, se inscrever lá também no nosso pátio. Vocês vão aprender bastante coisa. Tem bastante mini curso lá. Beleza pura? Então é isso. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto